E é assim que foi filmar com o Hugo Gloss. Os bastidores da filmagem com o Hugo foram sensacionais. Exatamente. O Hugo é um cara que já entrevistou muita gente no cinema, muita gente que a gente é fã. Então, cada brecha entre um take e outro, a gente colava no Hugo e falava Hugo, você já entrevistou tal pessoa. Tal diretor, tal ator, galera de Hollywood. Ele entrevistou todo mundo que a gente é fã. E a gente falou, putz, cara, conta pra gente como ele é, como é que a gente é fã. E ele foi dividindo com a gente essas informações. Foi muito legal, Hugo. Obrigado pelas dicas e todas as informações que deu pra gente. Na próxima entrevista, leva a gente na mala pra gente conhecer os caras também. Ou quem sabe um dia sem a gente entrevista a gente. Valeu, Hugo. Sei, ótimo. Adorei. Legal, né?